Olá pessoal, é Natal, é o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio para trazer esperança, aquele que veio para trazer salvação. Então é o momento também para fazermos uma reflexão, uma reflexão sobre o ano que passou. E nesse momento eu quero dizer a vocês que nós da Assembleia Legislativa fizemos o melhor trabalho para o Mato Grosso, fizemos todas as leis para melhorar a vida do cidadão matogrossense. E eu quero que vocês, nesse momento, tenham também uma grande esperança, grande esperança no futuro de Mato Grosso, grande esperança no futuro desse Estado. Eu peço a Deus, nesse momento, que abençoe toda a família da Assembleia Legislativa, dos servidores, dos deputados, de todos aqueles que vieram na Assembleia dar a sua contribuição, de todos aqueles que acreditaram no trabalho da Assembleia Legislativa. Que Deus abençoe suas vidas, que você tenha um Feliz Natal, que tenha um ano novo repleto de saúde, de paz e realização na vida de todos os matogrossenses. Feliz Natal e próspero ano novo!